Curubu, maho. Máho, maho. Árvore, cedro. Oroco, oroco, oroco. Depressa, huap. Huap, huap. Chegar perto, pecar. Huet, huet. Cupim, huijic. Huijic, huijic. Fazer, ara. Ara, ara. Meu corpo, huede. Huede, huede. Parede, nari. Nari, nari. Noro, noro. Nuru, nuru. Flechinha, kawa. Kawa, kawa. Gordo, toe. Toe, toe. Meo, taui. Sapo, kowo. Kowo, kowo. Tukano, aoi. Aoi, aoi. Mia, mia. Gavião, yeye. Yeye, yeye. Vamos, maie. Maie, maie. Gavião, oayo. Kujubi, kujuu. Kujuu, kujuu. Droma, ai. Droma, ai. Droma, ai. Fala um pouco mais alto. Uhum. Agora, o nome do lado... Tanejuri, toklomantor? Toklomantor, toklomantor. Meu pai. Tee. Tee. Cabaça. To. To. Aquele peixe, Kuo... Koe, koe. Como? Coelho. 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 Ver. Quere. 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 Sobrancelha. Cotok. 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 Capibara. Camer. 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 A formiga. Temer. 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 Tocir. Cotok. 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 Yes. Agora, empurrar. Criança. Espalhar. Mole. Madame. Querer. Fica inclinado. Pequerim. Pequerim. Semente. Toqui. Toqui. Quequerip. 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 Quequerip.